10 fenômenos naturais que podem te matar Então se você tiver um lugar que tem muitos desses fenômenos Sai de perto, procura outro lugar mais seguro Que é o famoso Em décimo lugar, terremoto Se terremoto é muito forte, a caixa pode descepar em cima de você Ou se fosse morar em um apartamento A caixa pode descepar em você Então corre o risco de fosse perder a vida Eu nunca sumi toro Para a força que não serve sumi toro Por exemplo, você está em uma fotografia Aí o asfalto some De espinca De espinca No muro abaixo Eu vou deixar o link na descrição Com esses Um link Que leva ao site Que tem esses fenômenos Para vocês Verem melhor As fotos dos fenômenos É um desastre E aí Um Um Oitavo Tempestade Que tem Esse Esse Vento Normalmente Acontece nos Tecados A Tempestade Tipo Ela Faz vento Faz vento E A Tempestade Que Ela Do Do No Ambiente O Oxigênio Aí A Pessoa Fica Com Falta De ar É Muito Ruim Também E Sete Imunica Secas Isso Eu Não preciso Levar Todo Mundo Você Sabe O Risco Das Secas É Falta De Água Para As Pessoas Para Os Animais É Isso Que Acho Difícil Toda Hora Passando Na Telefesão E Aqui Mesmo Na Internet E O Fenômeno Mais Assustador E Ao Mesmo Tempo É Mais Bonito Para Tirar As Fotos Cuidado Se Empurcar Se Você Empurcar Com As Fotos Corre O Risco De A Tempestade Suja Tempestade Suja É Um Fenômeno Mais Bonito E Também Assustador É Que Uma Tempestade De Um Raio Junto Com E O Mais Assustador Mais Bonito E Mais Malvado O Mais Malvado Que Eu Falo É Que Tira Muitas Fitas Então Toma Coitado Em Quinto Lugas Da Terra Su Que É Uma Tempestade Com Ventos Que Também É Muito Perigoso Que Sol Que O Vento Só Ser Uma Linha Reta Não Vira Mas Me Mostra Lifasc Tá Certo Que A Neve É Bonita E Fofa Dá Para Gente Tricanela Mas Cuidado Lifascar Mata Mata Se For Lifascar Forte Porque Tem Vento Fortes Surtu Com A Frio Intenso Surtu Com Vento Forte Em Terceiro Lugar Da Afalange Afalange É Coto A Poeira Do Morro Que Saba A Interrobar Os Alpinistas Já Viu Eles Faz A Viaja Principalmente Se Homo Diferente Que É Coberto De Gêne Aí O Desastre Está Formado É Segundo No Caste É Uma Opisa Volcânica Muito Perigosa Isso Não Quer dizer Que Outro Tipo É Os Dois Tipos São Pelicos Mas Esse Tipo É Mais Porque É Carbono Mas Cheira O Cheiro Da Opção Comenta Nos Comentários Se Você Tem Medo De Algum Fenômeno Que Tem Esses Fenômenos Comenta Aqui Na Descrição Vamos Para O Primeiro Fute Traumática Esse Fenômeno Aconteceu Ano Passado No Estado De Canifórnia Incêndios Florestais Incêndios Florestais É Um Incêndio Que Mata Que Está Acalpando Os Animais Matam Tudo Que Está Na Floresta Foi Se Tornado Nos Estentes Pegou Fogo Muitas Casas Um Incêdio A Espalho Pela Floresta E Pela Cidade Então Cuidado Se Fosse Morar Onde Tem Telemotual Onde Tem Elbisor Fulcânico Onde Tem Floresta Onde Que Tem Deserto Toma Cuidado É Impossível Acho De Ter Gostado Desse Vídeo Desastres Eu sei Mas Nem Não Custa Nada Comenta Nos Comenta Se Tem Algum Venomino Desse Que Fosse Preciso Ou Tira Alguma Foto Compagina Esse Vídeo Para Todo Vamos Vamos Para Vamos Tchau, tchau.